Está no ar! Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Eu sempre tenho que pensar aqui, porque às vezes eu tenho uma imagem que eu estou quarta-feira, estou fazendo, respondendo aos ouvintes. Hoje é Ouvindo Você. Um programa que a gente tem sempre aqui conosco, um psicólogo, uma psicóloga, uma psiquiatra, enfim, para ouvir você, para conversar com você, para discutir a sua dificuldade, a sua dor, o seu problema emocional, se você o tiver, o seu problema espiritual também, já que a gente fala através de uma emissora que divulga a doutrina espírita. Então, qualquer comentário que fizermos aqui, também levaremos em conta aspectos doutrinários espírita. Por isso, se você tiver alguma dificuldade, tanto numa área como na outra, a espiritual ou a psicológica, você pode nos telefonar e conversar conosco. o nosso telefone fixo, 3386-1400 e o nosso WhatsApp, o telefone celular, que é 984-86-7633. Além do site da rádio, que é o rádio rio de janeiro.am.br, se você clicar lá no ouça ou assista ao vivo, você vai poder nos ouvir ou nos ver, dependendo do seu aparelho aí. E além do Facebook, que estamos também ao vivo no Facebook para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Nós temos ouvintes hoje em quase todos os países do mundo. É impressionante como tem gente ouvindo a rádio Rio de Janeiro fora do Brasil. É claro que são brasileiros que estão vivendo lá, mas com toda certeza é muita gente de muitos países participando conosco. A quem agradecemos e pedimos para compartilhar aí o nosso programa, os nossos vídeos, o nosso site, para divulgar a rádio Rio de Janeiro. A nossa convidada da tarde de hoje, quem está no Facebook já viu, a psicóloga Cristina Abrito, que vem lá do outro lado da Bahia, para conversar um pouco aqui conosco, dividir um pouco dos seus conhecimentos, do seu saber. E vai conversar um pouco conosco sobre como harmonizar o nosso lar. Como estar em paz, como estar equilibrado, ou como pelo menos buscar esse equilíbrio, porque às vezes nem sempre a gente encontra ele pleno, né? Mas como buscar qual é a melhor maneira de estarmos em paz com o outro e principalmente conosco mesmo. Cristina, muito obrigado, seja bem-vinda e como harmonizar o nosso lar, a nossa casa. Bem, muita paz a todos os ouvintes, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. E a gente vai até propor, para focar bem no que a gente quer chegar, um complemento a essa pergunta, que não seria bem um complemento, né? Vamos colocar o sujeito. Como harmonizar o meu lar? Vamos melhorar. Como eu posso harmonizar o meu lar? Colocando dessa forma, nós temos uma maior clareza sobre de quem podemos esperar resultados nesse sentido. Ou seja, nós, apenas nós. Já que nós não temos poder efetivo sobre a ação voluntária do outro. A ação voluntária é a ação que o outro faz a partir do momento que ele queira fazer. Ou seja, não adianta, queridos amigos, pressionar, chantagear, cobrar, comprar a mudança do outro, porque o outro só vai mudar se ele quiser. E se eu tentar tudo isso, eu vou conseguir harmonizar alguma coisa? Como é que eu vou harmonizar chantageando, cobrando, pressionando? Não. Eu vou irritar o outro. Eu vou chatear o outro. Eu vou afastar o outro de mim. E muitas vezes nós temos aquela pseudo-harmonia. Cada um num canto. Não falo com ninguém. Não se fala. Manda mensagem pelo WhatsApp. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. As pessoas, elas dividem um espaço, mas não há uma integração, um relacionamento efetivo. Não existe. Agora, quando eu mudo a mim, quando eu busco me harmonizar, então tudo já apresenta significativa mudança. Por quê? Porque eu não passo mais a depender do outro para ficar bem. Muitas vezes nós criamos essa dependência. Ah, eu queria ficar bem, mas o outro está assim, o outro não colabora, e parece que a gente tem que ficar nessa dependência de só conseguir ficar bem se o outro colabora. Eu fico refém do outro. Não é? Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu não ofereço mais o meu oxigênio ao fogo da discórdia, ou seja, eu não alimento mais o problema, olha só, ele já está pelo menos 50% resolvido. Pelo menos no que tange a mim. A você. Ou a mim, né? Exato. Agora, eu faço parte da solução. Havia um problema, todo mundo jogando madeira seca no fogo do problema. Quando você deixa de fazer isso, tudo muda. Não é mais aquele problema. Agora, nós temos uma outra configuração. Eu faço parte da solução. Faço parte, se não da harmonia que eu me esforço em construir a cada dia em mim, e a partir disso, se eu faço harmonia em mim, se eu me esforço em construir essa harmonia, é claro que quando eu for entrar em contato com o outro, eu estou diferente. Por quê? Não vou mais cobrar do outro. Eu vou esperar o que o outro tem para dar. Porque é isso que ele pode oferecer naquele momento. Diminui incrivelmente a nossa ansiedade. Esse é um tema. Esse é o grande objetivo. Nós temos falado aqui, nas últimas semanas, muito de ansiedade. Ansiedade que leva à compulsão, que leva ao toque, que leva a pânico, que leva a isso, que leva a aquilo, que leva a tudo. E agora você está dando aí uma receitinha. Porque a gente fica esperando do que está fora. Você está esperando uma resposta do que está fora. E o que está fora pode responder, pode não responder, pode levar anos, séculos para responder. E eu fico refém. E essa situação de estar refém, não ter o poder sobre a minha própria vida, é que me torna ansioso. Uma das... Sim, sim. Uma das causas. Muito bem. Então diminui a ansiedade, porque eu não espero mais do outro. Gente, isso assim não é mágica, não. Isso não é mágica, porque a gente tem esse vício de ainda ficar esperando o outro para ser feliz. Certo? Então é um exercício, muito esforço diariamente. Bom, se vier do outro, ótimo. Se não, eu continuo o meu esforço de trabalhar a paz em mim. Porque essa obrigação eu trago comigo. Esse comprometimento eu trago comigo, com a minha própria vida. Bom, eu passo com o tempo, gente, a compreender melhor a limitação do outro. Bom, o outro não faz. O outro não faz porque não pode, porque é uma pessoa limitada. Não, ele pode sim. Ele não faz porque ele não quer. Sim, mas essa falta de vontade é parte do problema dele. Ele ainda não está mobilizado o suficiente para a promoção da mudança. Bom, se ele está limitado na sua relação, qual é a questão? Ele está limitado na relação com ele mesmo. Por isso, isso vai se refletir no relacionamento dele. Dele que eu digo, do outro, tá? Não estou falando da questão de ser homem e mulher, não. Então, dele, do outro. Se ele não se relaciona bem com ele, a qualidade do relacionamento com o outro vai ser também prejudicada. Eu passo a compreender isso, eu não espero mais. Pessoa mal resolvida, o que ela vai trazer para a relação? As questões mal resolvidas dela. É natural. Bom, como eu também tenho as minhas, se eu não tiver esse cuidado, eu vou juntar os maus resolvidos dela com os maus resolvidos meus e vamos fazer um grande caldeirão de desarmonia, que é exatamente o contrário do que você está nos propondo. Então, eu não faço mais parte da solução, eu continuo alimentando, fazendo parte do problema dessa caldeirão de discórdia, né? Bom, nós estamos falando de lar, de harmonia de lar. Dentro da composição de um lar, se eu não moro sozinho, porque também é uma possibilidade de lar, mas quando eu convivo com os outros, em termos de família, eu vou ter algumas questões sobre isso. Primeiro, se eu sou filho com pais idosos, o que acontece nessa dinâmica? Eu mudo, compreendo a limitação dos meus pais idosos, que não tem mais um lastro psíquico até para promover essa mudança, e não cobro deles, e continuo ali, no meu exercício de tolerância diante da dificuldade do outro, de carinho, de amor, de dedicação. se eu sou uma mãe ou um pai com filhos jovens, onde essa harmonização fica, muitas vezes, eu estou fazendo lá a minha parte, mas o outro está com a limitação dele confrontando, o que vai acontecer em um determinado momento? eu como mãe ou pai sei que vai crescer e vai formar seu próprio lar, ou sozinho, ou com amigos, ou com outra pessoa, e eu vou dizer assim, não, tudo bem, porque eu estou aqui no meu papel, mas vai chegar uma hora que vai formar seu lar. E ele vai estar no meu lugar. E eu consigo, num relacionamento, numa distância, aumenta a qualidade. Sim, sim, sim. Ah, com certeza. Agora, se o lar é composto por duas pessoas, um casal, e existe essa dificuldade de interação, o que pode acontecer com o tempo? Haver uma falta de afinidade, que não justifica mais estarmos juntos. Então, eu estou ali, tem que haver uma harmonia mínima que sustente a relação. A única situação que realmente vai se dar é quando qualquer pessoa, vamos dizer, que seja o cônjuge, ou o filho, ou um irmão, não tem autonomia. Não é? Ou mental, ou física. E aí eu vou compensar a falta de autonomia no outro na minha compreensão. Agora, quando está todo mundo com autonomia, à exceção dos pais idosos, não é isso? Que aí, de novo, a gente vai exercer essa compreensão, a situação vai, como é no mundo espiritual, não é? A gente vai se aproximando de quem é afim. Afim. Natural. São os laços de simpatia que nos aproximam e de antipatia, não digo antissimpatia, antipatia no sentido simpático, antipático, mas sim no sentido de afinidade. De afinidade mesmo. Sintonia ou distonia. Exatamente. Então, é isso que nos aproxima e nos afasta. E com o tempo, por mais que eu insista, às vezes até mesmo numa relação de casal, eu posso querer, mas o outro mesmo vai embora. O outro não quer. Porque fica assim, já não agrada mais, principalmente quando eu saio do jogo da discórdia. Porque o jogo da discórdia, ele também é um tipo de dinâmica. Quando eu deixo de participar disso, eu saio do ringue e fica lá o outro pugilista buscando, dando socos lá no ar, às vezes fica meio sem graça. Por quê? Porque a pessoa já traz um desequilíbrio e ela precisa de alguém para compartilhar o desequilíbrio com ela. Aí, naturalmente, se interessa para outra pessoa e acaba indo embora. Vai buscar outra pessoa que esteja com aquela sintonia, com aquela afinidade. Exatamente, é muito interessante. As coisas não se dão de forma pronta, mas o fato é que as coisas vão acontecendo. Ou seja, resumindo aqui o nosso papo, a harmonia no lar começa em nós. Ninguém vai fazer a nossa parte, como também não vamos fazer a parte do outro. Então, se eu tenho que não vou fazer a parte do outro, mas não vamos esquecer que o outro também não vai fazer a nossa. Então, o outro pode estar sendo aquele que está se esforçando e esperando nós, esperando por nós, não é? E aí? E aí também, pode chegar uma hora que ele desista, que vai embora, né? Não dá mais se aí... Exatamente. É, porque para um conviver é uma arte, né? Conviver é uma arte. Viver com, né? Viver com, exato. Conviver é viver com. Então, há uma necessidade de doação, de entendimento, de autoconhecimento, muito de autoconhecimento, mas há uma necessidade, como a Cristina lembrou, do intra-relacionamento. Como é que eu estou me relacionando comigo mesmo? Que precede o inter-relacionamento. Exatamente. Exatamente. Precede o inter, né? Então, primeiro o intra. Como é que eu estou me relacionando comigo? A partir do meu relacionamento comigo mesmo é que vai se dar esse relacionamento com o outro. Seja esse outro quem for. Que a gente só dá o que tem, né? Exatamente. É, exatamente. A gente só dá o que tem. Então, é importante que a gente esteja atento a isso e, claro, que vamos ter problemas, mesmo dentro de casais ou dentro de famílias, que estejam minimamente harmonizadas, que estejam com o mesmo objetivo. Ainda assim, há diferenças, há desigualdades, espíritos diferentes, evoluções diferentes. Claro que há diferenças, há divergências, mas divergência quando aprendemos a conviver com elas também é um elemento de aprendizado. Eu preciso aprender com o diferente. Eu preciso olhar para o diferente, o divergente e o que eu posso aprender com isso nessa relação. Aí a gente pode ver que algumas pessoas parecem tão distantes desse entendimento. mas nós estamos progredindo a cada encarnação algumas conquistas, não é isso? Nós também viemos de um momento onde não tínhamos entendimento de nada disso. Então, hoje estamos, outros companheiros ainda não chegaram aqui. Então, é essa a compreensão do caminhar, do ritmo, do outro, não é? De todos estarmos no mesmo barco. Um na frente, outro na primeira classe, outro na segunda classe, mas o fato é, todos estamos no Titanic. Ah, meu Deus, não, Titanic não. Não vamos afundar que Jesus está no leme, não é isso? Não vamos afundar não. É um outro Titanic, é um que não afunda. Mas todos estamos no barco e precisamos, né? É, navegar, remar, enfim, na mesma direção, no mesmo sentido. O Luiz Felipe, aqui pelo Facebook, a melhor resposta para a ignorância, a inveja de pessoas malévolas é o silêncio. Mesmo que tenhamos feito a nossa parte e estejamos com nossas consciências tranquilas, devemos nos silenciar? Parece que o Luiz Felipe fez essa pergunta aqui, antes da gente começar o programa, ele já tinha a intuição aqui, É, bem intuitivo. Do que a gente ia falar aqui, e depois ele tem uma outra pergunta aqui que eu passo a você. É, o Luiz Felipe. Luiz, olha só, você está fazendo uma colocação geral quando cada situação é uma situação muito específica, não é? Na generalidade, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Sim. Já disse também o ditado, não é isso? Então, a questão é, como é que eu realizo esse silêncio? Eu calo com a boca, mas na minha mente eu estou me degladiando com o outro e desejando o mal do outro. Bom, então não há silêncio, porque as minhas energias estão sendo direcionadas para aquela outra pessoa que vai receber e vai sentir algum tipo de sentimento ou ruim para comigo, porque eu estou mandando coisas ruins para ela. Ou seja, não está sendo dito em voz, mas as energias estão sendo trocadas. Então, se eu vou optar pelo silêncio, por mais difícil que seja, eu preciso tentar buscar a prece. Eu não tenho forças para querer o bem daquela pessoa, então eu peço que Deus cuide de nós dois. Ah, Senhor, olha só, estamos dois perdidos numa noite escura, o Senhor cuida de mim, cuida dele, abançoa todo mundo, porque está difícil de eu conseguir agora perdoar, Senhor. Me ajuda, me fortalece. E assim a gente vai seguindo. É uma possibilidade diante disso. Agora, me lembrei de uma historinha do Chico. Eu estava lembrando dela. Não sei se é a mesma das flores. Não, é uma. Porque o Chico ganhou uma caixa de uma pessoa que não queria bem a ele, cheia de dejetos, dejetos, coisas sujas, imundas. E aí, o Chico recebeu aquilo, poderia ter optado pelo silêncio, morreu, o Chico com certeza faria a prece pela pessoa, mas o Chico respondeu, mandou uma caixa com flores. É uma resposta. Sim. Então, você tem atitudes também que são respostas. E aí, houve aquela questão, mas Chico, como é que você vai responder a dejetos com flores? E qual foi a resposta dele? Mas cada um dá o que tem. Então, você vê, é uma lição. Ele, esse é o Chico, né? É. Mas, é interessante, se a gente conseguir ter a calma de pontuar a situação sem se irritar, sem discutir, sem mal querer, mas, pontuar, olha, você está me ofendendo, eu aceito o seu ponto de vista, embora não concorde. Não discuti, não me alterei, e não abri mão de me posicionar. A questão é como é que a gente vai se posicionar. se for para explodir, eu acho melhor implodir. Porque, pelo menos, Deus está vendo que eu estou tentando. Estou fazendo um esforço. Senhor, eu vou ficar em caquinhas aqui dentro, mas o senhor me segura, me segura, porque se eu abrir minha boca, não vai dar certo. Então, no entendimento desse fator que a gente se conhece, né? Olha, eu não posso falar que se eu falava, eu vou explodir, então não fala. Não fala, segura na mão de Deus embaixo. A história que eu me lembrei do Chico foi outra, já que eu falei, vou ter que contar também, daqui a pouco o ouvinte vai estar perguntando, e a história? Você não vai contar? Então, vamos contar a história. Até porque está acabando já o primeiro bloco do programa. Uma vez, um amigo do Chico, segundo o conto, os biógrafos dele, desencarnou, e o Chico ficou muito sentido. Aí, perguntou ao Emmanuel, Emmanuel, e o fulano? Eu estou com saudade, e tal, e tal. Ele está internado, está lá no hospital. Ah, eu não posso vê-lo? Ainda não. E o Chico foi insistindo, até que um dia, Emmanuel, sabe, eu vou te levar lá, mas por favor, lá é um hospital, então você precisa fazer silêncio. Ele olhou para o meu Emmanuel, você acha que eu vou falar no hospital? Você acha que eu vou gritar no hospital? Lugar de silêncio? É claro que eu vou ficar em silêncio. E foram os caminhões, quando eles entraram no corredor, eles viram o fulano lá, à distância, e de lá o fulano deu um pulo, um grito. Aí o Emmanuel olha para ele, Chico, eu pedi para você fazer silêncio. Mas eu não falei nada. Não falou, mas pensou. O seu pensamento atingiu aquela pessoa, atingiu lá o seu amigo, e ele sofreu com o seu pensamento. Então, quando o Luiz Felipe sugere aqui silêncio, aí você falou do silêncio ou do não silêncio, eu me lembrei dessa história. é importante que façamos silêncio, sim, em algumas circunstâncias, mas façamos silêncio também para nós, não é só para o outro. Porque às vezes eu faço silêncio para ele, mas estou gritando dentro de mim, estou explodindo dentro de mim, e aí não adianta nada que eu mandei energia e afetei o outro. Por isso, se for para gritar, grita para Deus, pede ajuda, socorro, e ele vai vir. E o Luiz Felipe ainda pergunta, que ele faz uma segunda pergunta para você, a gente tem um minutinho para responder. Pois não. Como identificar as pessoas ou os espíritos inferiores que desarmonizam o nosso lar? Felipe, eu ia dizer questão 919 do livro dos espíritos. Olha só, é simples. Quer identificar os espíritos perturbadores? É só a gente parar para pensar o que está pensando. A partir do momento do que eu penso é o que eu atraio. Porque eles não tiram de onde não tem. Eles não vão se fazer presentes se a minha mente não os revelar. Eles são revelados na minha mente. Então, se eu baixar a minha vibração e se eu ficar magoado, ressentido, com raiva, eles vão aparecer. É um prato cheio. Vão se fazer presentes porque eles vão botar lenha nessa fogueira. Mas fogueira que fui eu que acendi. Perfeito. Felipe, obrigado pela sua participação já desde o início participando. Você foi intuído na questão. Obrigado pela sua participação. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Voltaremos em alguns minutinhos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para a resposta mas mil e duzentos mantenedores ainda não realizaram o cadastramento Agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF Em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação Contamos com a sua participação Para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas Limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceg.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 Revista CELD Leia mais Reflita mais A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos Psicografia de Chico Xavier Edivaldo Franco O texto narra a história de espíritos anônimos e famosos que vem contar o que encontraram após a desencarnação Apresentação única no dia 21 de janeiro domingo às 5 da tarde no Parque Madureira Teatro Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade número 200 Na peça teremos as participações especiais dos cantores a Natasha Mequena e Carlinhos Conceição Há vários postos de venda para saber mais ligue 3088-6519 3088-6519 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro O Novo Homem para um Ano Novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito esse viajante entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos pela rádio Rio de Janeiro programa Ouvindo Você apresentação Valdenir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você e a nossa convidada da tarde de hoje é a psicóloga Cristina Brito que começou conversando conosco sobre como harmonizar o lar até ela sugeriu uma diferença como eu posso fazer o que que eu posso fazer para harmonizar o lar e me harmonizar por consequência ou até me harmonizar e harmonizar o lar por consequência seria mais lógico eu me harmonizo e por consequência harmonizo o lar e tudo que está à minha volta respondemos aí o Luiz Felipe no primeiro bloco ainda duas questões que ele fez e agora tem a Maria Beatriz de Olaria ela gostaria de saber Cristina eu vou resumir aqui a situação dela ela gostaria de saber o que é certo o que é errado que ela vê pessoas por exemplo fazendo ligações clandestinas de TV de luz de água etc mas diz ela pessoas pobres pessoas com dificuldades que tem família e que talvez tirasse aquele dinheiro para alimentar para pagar a conta faltasse no mercado como lidar com isso dentro de parâmetros éticos doutrinário espírita digamos assim bom primeiro se eu considero realmente um parâmetro ético e doutrinário para mim eu não faço agora se o outro faz é livre-arbítrio livre-arbítrio Deus dá e cada um faz suas escolhas não vou eu aqui julgar o outro não julguês né porque para isso existem os juízes não é aqui na terra e Deus e a lei de Deus certo então eu vou cuidando de mim harmonizando a minha o meu lar né então se eu tiver alguém dentro da minha casa que queira fazer isso então eu vou ter que conversar com essa pessoa não é porque dentro do que eu quero para minha vida aquilo não combina agora saiu do meu muro o outro está fazendo a não ser que esse esse ferir esta ética até humana da dignidade humana envolva maus tratos então se for maus tratos seja animais idosos crianças ou mesmo entre adultos eu denuncio aí eu denuncio porque há alguém sem condições de defesa que está sendo agredido e não não consegue ter uma voz aí eu denuncio essas outras questões ficam no âmbito da do livre-arbítrio de cada um da consciência de cada um é isso Beatriz às vezes muitas pessoas ligam para aqui e nos pedindo como se fosse uma cartilha né o que é que eu faço isso aqui é certo isso aqui é errado isso aqui é bom isso aqui é mal e a gente não tem Beatriz Beatriz e os outros ouvintes que nos ligam nós não temos graças a Deus não temos um index proibitorium né que tivemos lá na idade média onde determinados títulos não poderiam ser não podiam ser publicados eram proibidos serem publicados graças a Deus o Espiritismo vem nos libertar e lembrou Cristiano muito bem aqui é a nossa consciência é o que eu vou fazer é de responsabilidade minha me lembrei aqui inclusive uma passagem do Emmanuel um livro chamado Vida e Sexo quando ele fala que os aspectos da sexualidade é consciência de cada um então cada um que veja o que é melhor pra si o que é bom pra si e vai responder se bom ou mal mas não a mim ou a outra pessoa mas sim a sua própria consciência a Deus enfim Paulo de Tarso diz o seguinte tudo posso mas nem tudo me convém só que a conveniência das coisas é fora o íntimo o que não convém a mim ainda convém ao outro então esse amadurecimento do entendimento do que convém e o que não convém também é uma conquista que vai sendo feita na nossa evolução perfeito e vamos caminhando e como lembrou a Cristina nas reencarnações passadas com certeza isso pra nós era uma coisa muito natural normal a gente matava sem nenhum remorso sem nenhum problema porque isso era natural até 1888 a gente tinha oficialmente legalmente escravos no Brasil e aquilo era uma coisa normal plausível legal podia não ser moral mas era legal não legal bacana legal de lei legal de lei exatamente era legal de lei porque estava dentro da lei então a gente vai aprendendo vai mudando vai modificando mas isso cada um de per si porque tem muita gente que ainda acha que escravidão seria um bom negócio eu espero que mínimos mínimas pessoas tem menos mas ainda tem alguém infelizmente ainda nós vivemos diariamente quase que diariamente tem aí os escravos que estão aí nessas condições fazendas análogos à escrava exatamente é verdade aquilo é escravidão como antes em 88 então ainda tem alguém algumas pessoas se beneficiando com isso mas claro que cada uma vai ter que responder por cada ato por cada gesto por cada pensamento que tenha claro por isso Maria Maria Beatriz a gente estuda o espiritismo e diz o que que eu acho que é bom pra mim e eu vou fazer o que eu acho que é bom pra mim agora o que é bom pra Cristina só ela sabe eu não tenho a menor ideia do que seja bom pra Cristina mandar aqui um abraço pra Aline de Irajá Aline está sempre conosco aqui né Aline obrigado pela sua participação pela sua ajuda e a gente está aqui com a participação de uma menina congelada imagino né Mara a Mara lá de Nova York deve estar congelando aí né não sei quantos graus abaixo de zero aí você está no meio da neve um beijo pra você Mara mas está quentinha aí dentro de casa ouvindo a rádio Rio de Janeiro e a rádio Rio de Janeiro aquece também o nosso coração né porque traz a mensagem de Jesus é uma mensagem que conforta que nos auxilia que nos esclarece isso é muito bom obrigado aí pela sua participação Mara lá de Nova York e aí Cristina o senhor Edir de Sumidouro lá na região serrana ele pergunta ele faz aqui uns questionamentos o seguinte tem o transtorno bipolar do humor atípico e ideias paranoicas gostaria de saber se obsessores podem influenciar no tratamento que faço com psiquiatra e psicólogo aí a gente entra naquele pode pode poder poder pode não é é tratamento psiquiátrico psicológico então é o cliente o paciente o psicólogo o psiquiatra são três mentes no mínimo né essas mentes vão ser afetadas na medida da sua sintonia cada uma delas então se eu quanto melhor eu estiver menos eu estou afetada é claro que se eu estou reencarnado nesse mundo de provas e expiações fica muito difícil eu manter 24 horas por dia a minha mente sintonizada com a espiritualidade superior porque as vezes eu me aborreço eu me magoo me ressinto me entristeço tudo isso faz a minha vibração cair tudo isso favorece com que mentes que estejam perturbadas perturbem certo então não é porque tem um transtorno ou o que for não as mentes perturbadas elas perturbam qualquer qualquer pessoa certo na medida em que a gente é abra espaço para perturbação então vigiai e orai para que não entreis em tentação disse o senhor certo então a gente tem que prestar atenção como é que o que é que eu estou pensando como é que eu estou sentindo o que é que eu estou fazendo e se eu tiver pensamentos ruins deixa passar eu não posso impedir o passarinho de pousar na cabeça mas eu posso impedir ele de fazer o ninho ou seja passou um pensamento ruim passou mas deixa ele embora é e aí eu costumo lembrar sempre aqui que obsessores não criam dificuldades eles não fazem não criam dificuldades eles aproveitam as dificuldades que nós temos eles são oportunistas exatamente eles aproveitam as minhas dificuldades é claro e aí fortalecem potencializam essas dificuldades mas não criam dificuldade para mim tá bom um abraço para você ou para o senhor né senhor Edir aqui lá da região serrana talvez você seja mais novo que eu né Edir então vou te chamar de você com certeza você é mais novo do que eu e a dona Jaci lá do engenho de dentro ela manda um recado especialmente para você Cristina ela diz que o marido desencarnou dia 28 de novembro agora passado e ela está triste naturalmente com saudade está sentindo obviamente e ela gostaria de ouvir a sua voz doce com uma palavra de conforto para ela para essa voz doce que você tem a Cissa Guimarães uma atriz que nós conhecemos né ela perdeu um filho com 18 anos de idade ele era skatista se eu não me engano foi atropelado né foi e ela diz uma coisa que eu acho que é tão incrivelmente maravilhosa do coração de quem ama eu agradeço a Deus por ele ter me favorecido 18 anos de convivência com essa pessoa maravilhosa que era o meu filho então a gente convive e é feliz com uma pessoa que parte e a gente fica arrasada com a partida da pessoa e de repente a gente não pensa o quanto Deus nos favoreceu com anos e anos de convivência com essa pessoa e porque a gente não agradece isso aí a gente muda a sintonia então em vez de eu estar ressentido e a minha vibração ser de ressentimento porque aquela pessoa me foi roubada ela não me foi roubada porque ela não me pertence ela tem a vida dela e ela segue o caminho dela mas eu agradeço a Deus ter aproximado os nossos caminhos para que a gente os compartilhasse e fosse feliz por tanto tempo então é isso minha querida agradeça agradeça o quanto Deus favoreceu que vocês pudessem compartilhar um pouco da jornada de vocês juntos e o amor continua ligando os corações aonde quer que eles estejam um beijo enorme no seu coração um abraço Dana Jaci e aprenda a olhar os lados bons eu sei que a gente tem uma tendência de uma maneira geral todos nós de olhar sempre o lado ruim o lado triste da coisa me lembrei daquela historinha do cachorro morto lá que Jesus passa e todo mundo se afasta porque o cachorro está em decomposição o cheiro está ruim e Jesus vai lá e admira os dentes do cachorro que estavam muito bonitos e a gente de uma maneira geral olha sempre o lado ruim das coisas precisamos aprender a olhar o lado bom e entendendo a morte não é ruim é ruim quando a gente se mata quando a gente antecipa quando a gente não vive bem aí um outro processo mas como lembrou a crise aqui a gente viveu sei lá quantos anos você viveu com ele casado com ele décadas então é hora de agradecer né dona Jaci um grande abraço para você a Mara de Nova Iorque voltou a escrever para a gente aqui estou no trabalho mas meu coração está aquecido graças a vocês rádio obrigado por tudo hoje está mais quentinho lá segundo ela mais quentinho aí né Mara que bom que está mais quentinho pelo menos você está agasalhado dentro de casa no aquecimento né aí fica mais fácil difícil é ir para a rua a Maria Clarice aqui de Petrópolis também aqui pertinho de nós mas faz frio também para caramba né Maria Clarice frio a beça em Petrópolis também participando com a gente obrigado Clarice pela sua participação ela diz que nunca ela faz o possível para nunca entrar na sintonia ruim isso é muito bom Clarice importantíssimo por isso que você é Clarice por isso que você é Clarice faz possível para estar na boa sintonia e aqui o nosso Alamir eu não sei se é nosso ou se é nossa desculpa aqui mas Alamir pela foto também não dá para identificar é dizer como analisar uma pessoa que ao abrir uma porta não fecha ao abrir o armário não fecha ao tirar o copo do lugar não bota no lugar ao desarrumar não arruma tudo que desfaz e não refaz como analisar isso e como conviver com isso bom primeiro se não faz não vai ter uma mágica uma poção mágica que transforme a pessoa e ela passa a fazer certo então essa pessoa ela tem um chip defeituoso é uma deficiência na educação que ela recebeu e ela continua reproduzindo aquela forma de agir se eu convivo com ela aí tem aquela história depende é é pai idoso é mãe idosa é filho jovem adolescente então fui eu mesmo que não eduquei não é que é mais comprometedor ou é o companheiro ou a companheira que não faz que aí teve pais que não educaram não vou mudar eu posso pedir eu peço olha deixou deixou aberto não pode fechar da próxima vez os anos vão passando né e as portas continuam abertas as luzes acesas ou eu faço tipo assim é isso aí é o que temos pra hoje é o que temos pra hoje depois enquanto eu estiver com essa pessoa é assim que é então tem um ditado brincadeira atual que diz assim não quer brincar não desce pro play né se é assim que a pessoa é assim eu costumo dizer assim conheça com quem você vive essa é a pessoa pare de esperar dela coisas que exigiria ela ser outra pessoa que ela não é claro exatamente então respire fundo veja que é uma oportunidade de você se iluminar então você ainda vai agradecer no futuro essa pessoa tá se você aproveitar bem as oportunidades que ela está te dando tá bem a gente fala em tom humorado a gente sabe o quanto é difícil mas é verdade né as dificuldades do outro são oportunidades pra gente fazer brilhar a nossa luz é claro que eu posso não aproveitar mas se está ali é porque a providência divina tem um plano de que a gente se aproveite disso aproveite pra crescer tá um abraço bem grande para é Alamir Alamir de Sepetiba Alamir lá de Sepetiba e aqui a Tânia Regina lá de Caxias como posso fazer para diminuir minha ansiedade muitas vezes acordo triste sem forças para reagir com pensamentos de problemas que passei volta tudo de novo poderia Valdir hoje não é a Cristina me dá uma ajuda obrigado bom veja que a ansiedade é medo que as coisas ruins que aconteceram voltem a acontecer isso é muito interessante porque as coisas ruins que aconteceram passaram acabaram não vão voltar estão no passado é um tempo que não volta agora se eu pego as coisas do passado e aí aquele estresse pós-traumático então que eu fico com aquela muitas vezes eu preciso me tratar porque se eu não conseguir superar da forma vamos dizer assim eu sozinha comigo mesmo eu preciso buscar ajuda porque realmente a mente às vezes ela fica com um problema de conseguir confiar na vida o suficiente porque eu fico assim será que vai acontecer alguma coisa porque aquilo foi tão ruim aconteceu vai acontecer de novo se não for isso vai ser outra coisa olha nós somos espíritos no mundo de provas e expiações vai acontecer coisa com a gente queiramos ou não queiramos ou não podem não ser coisas terríveis apocalípticas mas vão ser coisas difíceis por quê? porque tem alguém que ama que um dia vai ficar doente vai adoecer vai morrer eu mesmo vai acontecer isso comigo nós estamos numa cidade violenta pode acontecer coisas acontecem mas eu sei que eu não estou desamparado gente isso aqui é muito importante eu estou encarnado no mundo de provas e expiações em Manoil de Janeiro eu escolhi a dedo aonde passar a minha prova e a minha expiação gente eu escolhi a dedo isso não é por acaso não é coincidência não é isso? então nós estamos aqui vamos ter confiança porque senão a gente não sai nem na rua vamos ter confiança e vamos sair agora vamos evitar certos horários certas ruas aí é prudência é Mano com uma poma prudente com uma serpente vamos evitar andar com o celular na mão né? conversar pela rua né? tirar o celular no ônibus pra certos lugares nem levar o celular nem levar então a gente não pode ser romântico achando assim não, Deus me protege eu vou sair meia noite naquela rua escura não, faça isso né? porque não tem condição então eu estou me expondo é como aquela questão que tem no livro dos espíritos né? que fala da fatalidade a pessoa anda embaixo de uma obra e cai uma coisa na cabeça ela morre foi suicídio ou fatalidade? como que eu me exponho a um risco de atravessar uma rua com sinal aberto aí foi atropelado foi uma fatalidade eu atravessei a rua no sinal aberto então né? é Tânia, vamos ter cuidado vamos acreditar vamos ter fé vamos ter paciência isso algumas coisas que você possa fazer como atividade física por exemplo regular ajuda a baixar a ansiedade você ir lá pra malhar um pouco ajuda a baixar a ansiedade tem uma série de coisas que você pode fazer sem última análise você não conseguir busca uma ajuda profissional isso é porque um profissional pode te ajudar nessa dificuldade que às vezes você não está identificando o que que está me causando tanto problema ou às vezes está identificando e pode ser um trauma sim porque se ela acorda na noite pensando e sofrendo por algo que aconteceu isso pode ter marcado o seu psiquismo de tal forma de ser caracterizado como um trauma e aí precisa ser tratado tem que haver tratamento a Neide Guimarães aqui também pelo Facebook e quando por mais que eu faça para me harmonizar com uma filha ela continua me enfrentando e desarmonizando a família toda ela tem 74 anos e a filha 38 38 eu ia perguntar se era adolescente né mas 38 a gente nem pode chamar de adolescência tardia não é? mas olha só é interessante que às vezes a gente pensa que a pessoa começa a ter cabelo branco começa a ficar madura fica não tem fruta que cai do pé e verde não consegue amadurecer então a sua filha ela é imatura pode ser até que vocês tenham questões pendências do passado e ela seja aquela sua cobradora muitas vezes acontece ela mora com você moram juntas moram juntas difícil né nem aquela história de ah vou chegar um dia vai voar pro seu ninho às vezes os filhos vão pro ninho e depois voltam voando de volta né e hoje em dia tá acontecendo isso também bom e aí a gente tem que ver quem tá na casa de quem porque agora são duas duas mulheres adultas na mesma casa a filha é na casa da mãe é problema é problema então claro que a filha tá insatisfeita porque é uma mulher adulta de 38 anos morando com a mãe né mas a mãe está acolhendo e às vezes a gente precisa tratar isso se não agrada viver com a mãe como dizia minha avó a porta da rua é serventia da casa não diz isso é a sábia avó né é sábia avó se desgosta a filha viver com a mãe se ela não consegue viver harmoniosamente com a mãe ela não precisa se sujeitar a isso né nem sujeitar a mãe a sua amargura vamos dizer assim ah mas e aí sai como tem vaga não tem a gente pode fazer a vida ah mas aí fica a mãe ao mesmo tempo né mas tadinha sendo assim né sendo assim vamos tentar fazer o melhor se harmonize a sua filha é assim você já viu foi você que a educou ou tentou não é isso e está assim tente harmonizar para que você não desgoste dela porque a gente às vezes é tão maltratado até pelo filho que chega uma hora parece que não mas a gente começa a desgostar a gente começa a desgostar então tome cuidado para que você não desgoste dela veja que ela veio para você porque vocês precisam se harmonizar se ela não ajuda faça a sua parte faça a sua parte estenda as mãos assim ah senhor olha só agora me ajuda que eu vou ou eu vou ou eu vou tenho que harmonizar com essa menina porque tem 38 anos mas é uma menina então vamos lidar com ela como se ela ainda menina fosse você pode optar em vez de 38 dizer que ela tem 13 para a sua cabecinha não para ela porque senão vai ser provocação vai ter discussão vai ficar zangada mas você pense nossa é uma menina de 13 anos é difícil às vezes gostar de uma menina de 13 anos mas é essa menina que você tem em casa tá precisa de você você quer ajudar então amor sacrificial se tem alguém que pode viver é uma mãe seja bem vinda a ala das mães e se falando de sacrifício me lembrei aqui da origem da palavra que em realidade a palavra vem do sacro ofício é um ofício sagrado sagrado que fazíamos ou fazemos na verdade é mãe e pai está lá no livro dos espíritos é uma missão maternidade paternidade é missão e você está aí com a sua carregando a sua cruz é verdade bem um beijo para você força para você força para o seu lar para a sua menina força para você e para o seu coração a janete martins janete eu vou responder a sua questão eu estava acabando aqui não tenho mais tempo e eu preciso levaria um tempo para responder a sua questão eu vou deixar para a sexta-feira da semana que vem me desculpe mas não dá para responder todo mundo que escreve aqui então a gente não consegue responder o pessoal do whatsapp hoje até que respondi mas o facebook ainda ficou e eu vou responder trazer a sua questão para a semana que vem aqui para respondermos o nosso convidado aqui acho que vai ser a Júlia e a Maria Emília não tenho certeza e aí eles respondem a você agradecendo hora dos agradecimentos obrigado aqui a Cristina mais uma vez ao Cláudio ali na técnica nas carrapetas ao Caio lá nosso operador de câmera do facebook obrigado Caio achei linha no telefone a minha amiga lá que traz o cafezinho para a gente aqui obrigado pelo cafezinho aqui do intervalo também e a você que está aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo ah sim por favor a Cristina também quer agradecer claro tem que agradecer primeiro ao nosso querido Valdemir a todos que ele citou obrigado por tudo e aos queridos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro obrigado pelo carinho de sempre principalmente os nossos contribuintes do Clube da Fraternidade que nos mantém aqui nesse programa que nos mantém mantém a programação espírita no ar muito obrigado e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte a Rádio Rio de Janeiro